Bom dia, pessoal! Passando, vamos tomar um cafezinho junto. Gente, lembrando que eu tô com um canal novo lá no YouTube, lá da Rose Franco, original. Porque eu perdi o meu canal, porque eu perdi o meu celular e não lembro a senha do e-mail. Aí eu não consigo entrar no meu canal antigo. Então, você aí que era inscrito, por favor, se inscreva no meu novo canal, tá bom? Pra me ajudar. Faça aí a divulgação, é um canal simples. Sou do interior de Nanuc, Minas Gerais. Tem uns vídeos meus que eu faço de faxina, do meu acontecimento, alguma coisa do meu do dia a dia. Hoje mesmo, hoje não, ontem mesmo eu postei dois vídeos lá, gente. Por favor, entra lá, curta, entendeu? Faça seus comentários, pode ser bons, pode ser construtivos, entendeu? Que eu vou gostar do mesmo jeito. Então, tá, gente, ó, se inscreva no meu canal. Vou tomar um banho, porque hoje é dia de faxina, hoje é dia de batalha. Lembrando, sou faxineira com muito orgulho, entendeu? Pago as minhas contas com o meu dinheiro, da minha faxina e sou feliz. Sou linda e bela. Fui, tchau. Tchau. Tchau.